Olá pessoal, hoje é dia de passar as roupas. Quem gosta? Pra quem não é muito fã de passar roupa ou então quer aproveitar melhor esse tempo, nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como você pode facilitar essa tarefa e ganhar tempo. Então pra quem quer conferir todas essas dicas e facilitar a vida, não deixe de assistir esse vídeo. Vem comigo! Pra quem não sabe, a tarefa de passar roupa começa lá na lavagem de roupa. Então algumas dicas na lavagem de roupa vai facilitar na hora de passar roupa. Uma coisa puxa a outra. Um produto fundamental e que vai ajudar no processo de passar roupa é o amaciante. O amaciante age como um condicionador das fibras do tecido. Aí a roupa fica mais macia, o ferro desliza com mais facilidade e o melhor, você não fica horas pra tirar aquele vinco que fica na roupa. Eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, mas o amaciante que eu tenho usado e que facilita muito a minha vida na hora de passar roupa e também deixa as roupas pra lá de perfumadas é o Comfort Concentrado Azul. Meia tampinha do produto já é suficiente pra lavar 5kg de roupa. Depois que você tirou as roupas da máquina, a dica é sacudir bem a roupa na hora de pendurar. Dessa forma facilita a não formar vincos na sua roupa. Pra quem gosta de usar prendedor de roupa, só toma cuidado pra que ele não seja muito forte. Uma dica muito legal pra proteger o tecido desses prendedores de roupa é você colar adesivos com feltro em cada pontinha. Dessa forma você prende a roupa e não marca o tecido. A camisa social leva um pouco mais de tempo na hora de passar roupa. Então a dica que eu dou pra facilitar na hora de passar as camisas sociais é você pendurar a camisa no varal num cabide. O cabide vai deixar a camisa mais estruturada, vai formar menos vinco e vai facilitar na hora de passar. Depois que você tirar as peças do varal, é muito importante você colocar as roupas num cesto de roupas. Deixa elas mais esticadinhas porque dessa forma ela não fica toda amassada e aí facilita na hora de passar, né? Um produto que me ajuda muito na hora de passar e tirar o vinco da roupa com mais facilidade é esse spray aqui do Comfort. Então você borrifa na roupa, passa o ferro e você vai ver que o vinco ele sai com bastante facilidade. Além de deixar a roupa super perfumada. Você acabou de tirar uma peça de roupa dentro da máquina e ela está com pelinhos. Então a dica é você tirar esses pelinhos antes de passar. Se você passar o ferro com esses pelinhos, pode ser que fique mais difícil dos pelinhos saírem depois. Então passe esse rolinho adesivo que você encontra facilmente em qualquer supermercado ou se você quiser improvisar, coloque uma luva de borracha e passe sobre a roupa. Você vai ver que o pelo também vai sair facilmente. Uma dica também muito importante é você não passar uma roupa que está suja. Essa roupa suja pode ser que tenha alguma manchinha. Então se você passar o ferro sobre essa mancha, pode ser que a mancha não saia mais. Então passe somente as roupas limpas. Antes de começar a passar roupa, a primeira coisa que você vai fazer é você olhar a etiquetinha daquele símbolo, sabe aquele símbolo de lavagem e também de como você passar? Depois que você checou todos os símbolos de passar roupa, a dica que eu dou é você começar passando as roupas delicadas. A temperatura para as roupas delicadas é uma temperatura mais baixa. Então você começa passando com uma temperatura mais baixa e depois você vai aumentando de acordo com o tecido. Se você deixar essas roupas para depois, o ferro pode estar muito quente e pode queimar essas peças que são mais delicadas. Depois que você passou uma camisa, é legal você deixar ela penduradinha no cabide. Dessa forma não vai amassar essa peça novamente. Aqui na minha área de serviço tem esse cabideiro, mas se você não tem um cabideiro, gente, não tem problema nenhum. É muito simples de resolver. É só você instalar um ganchinho em qualquer cantinho, pode ir até atrás da porta e pendure o cabide lá. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você tiver mais dicas de como você facilita na hora de passar roupas, comente aqui embaixo. Espero que as dicas possam ajudar muito lá na tarefa de passar roupa. Gente, eu confesso, eu não sou muito fã de passar roupa, mas eu acho que dá para facilitar muito essa tarefa. Então essas dicas que eu falei para vocês facilitam bastante. Bom, eu só tenho a agradecer a todo o carinho de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, gente. Um super beijo e até! Um super beijo e até! Tchau.